Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui, é um parque aquático, a gente tem que fugir, eu não vi direito o nome, mas é uma menina falando me ajude, tem um corpo morto aqui, e aqui ó, o guardião da vida enlouqueceu. Ah tá, isso é o guarda-vidas, não, guarda-costas, não, é guarda-vidas, não, ele não é guarda-vidas, salva-vidas, isso mesmo, salva-vidas, não, é? Deve ser, aqui ó, ele enlouqueceu, precisamos escapar antes que ele nos pegue. Então gente, ó, vamos começar, mas antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, legal que ele aponta a seta pra cá, ó, pra cá. Mas é gente, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá pro vídeo. Rapidamente, vamos passar pela casa de banho, ah, ele tá traduzido acho que pro português de Portugal, português de Portugal, português de Portugal. Aqui ó, vamos passar aqui pelo banheiro, aqui ó, checkpoint, certifica de melhorar o jogo, isso nos ajuda a fazer mais hobbies. Gente, esse jogo aqui, o dono desse jogo, ele já fez vários joguinhos, ele é legal, ele é legalzinho, os escapes dele. Se eu não me engano, ele que fez o, do McDonald's lá, do Ronald, e o resto. Aqui ó, sem saída, temos que passar pelas aberturas, aqui, não, outra, também não. Ah, tá, isso aqui é tubo de ventilação. Ventilação? É, ventilação, alguma coisa assim. Ah, não passei, é, dei de cara. Gente, porque eu sou melhor? Eita, meu Deus, é por aqui, quer ver? Achei! Ai, me susto, não, não dá por aqui não. Aqui, agora passo por aqui, aí isso aqui eu viro aqui, 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 não deu certo. Então eu vou pôr aqui, aqui, aqui e... Achei! Eu já já dou logo no início. Cuidado com essas poças de água. Gente, eu virei o cascão. Se eu relar na água, eu morro. Cascão 2.0. Ó, só vamos e... Os banheiros são apoiados novamente? Não entendi. São apoiados novamente? Ah, tá. Eles entupiram. Então... Gente, ó, bem ruizinho. A gente vai entrar pelo... Cheira aqui embaixo. Ah, tá, aqui cheira bem mal. É, vamos tentar achar a minha saída. Vamos achar uma saída? Eu quero ir embora. Não quero ficar aqui. Eu quero minha mãe. E vim aqui aproveitar esse calorzinho. Mesmo que agora tem muito frio. Eu vim aqui e curti, porque tava um friozinho. Mas o que aconteceu? Tudo deu errado. Por quê? Acharam um corpo na água. A moça falando, por favor, socorro, me ajuda. Aqui, ó, eu entrei aqui dentro de um esgoto. O que esgoto tem a ver com água? O que tem a ver eu entrar dentro de um vaso e... Parque aquático. Nada faz sentido, gente. Nada. Eu não entendo esses escapes. Enfim. Aqui tem, eu me pergunto. O que é? Ah, tá. O que que tem aqui, eu me pergunto? E é que... Como chegando aqui? O que é? Gente, a tradução desse jogo tá bem erradinha, né? É isso aqui. Gente, tem um truque de câmera, ó. Tem um truque de câmera. Só que eu não gosto de fazer truque de câmera. Aí, agora é isso aqui. Viu, gente? Eu só errei as coordenadas. Só errei os... As sequências. Aqui, ó. Passei aqui, ó. Do nada tem um negocinho aqui, uma garrafa. Não tenho certeza do que tem naquele canhão. Mas tenho certeza que não é salada de batata. Também tenho certeza. Salada de batata? Existe salada de batata, gente? Que isso? Agora eu quero experimentar. Aqui, ó. Ha, ha, ha. Agora... Ha, ha. Agora você é meu. Não. Eu sou minha. Eu não sou sua. Enfim, só vamos. Aqui, ó. Nesse portal. Ah, tá, gente. Aqui é portal. Ó, eu tô na fase 9. Eu peguei uma poção de laboratório dele. Vamos usá-la para nocauteá-lo. Que legal. Me dá a poção aí. Ah, tá. Tenho que pegar nele. Me dá aí, moço. Me dá. Me dá, moço. Eu quero. Eu vou usar em você. Brincadeira. Moço, dá aí. Passa. Passa tudo. Passa tudo. É, ele não quer dar. Será que se eu mergulhar o morro? Ah, pensei que eu não morria. Ó, certifique-se de entrar no grupo. Ó, gente. Já deixe seu like, ó. Porque aqui tem um negocinho de joinha. Joinha? É o like, então. Deixe seu like. Ó, gente. Aqui, ó. O rosinha, minha cor favorita. Ah, gente. Comente aí embaixo a cor favorita de vocês e jogos novos pra eu jogar. Então, vamos lá. Eu, gelatina. Eles não leem o letreiro sem comer na piscina? Ah, gente. Agora tem gelatina. Ó, mas gelatina é boa. É gostosinha. É legalzinho, gelatina. Passei. Por que as jangadas aqui? Ah, aqueles negocinhos. Jangas. Não, não é jangas. Eu chamo isso de coisinha de madeira. Eu não sei o nome. Moço, não faz eu. A gente pega essa pizza aqui e come ela. Por quê? Por quê? Pizza boa. Ó, gente. Vamos passar. Eu tô tentando fazer um corte caminho que não deu muito certo. Ah, agora deu certo. Tudo que é de lado é certo. E, gente, eu acho que eu já ensinei em algum vídeo que se você passar assim, ó. Ah, ó. Que legal. Entendeu? Você consegue. Tipo, ir de lado. Aqui, ó. Essas almofadas de espuma. Eita. Essas almofadas de espumas parecem escorregadias. Não, não é escorregadias. Ah, é escorregadias sim. Eu vou rápido. Gente, sabe o que me lembrou? Aquele marca páginas. Porque tem a partezinha, tipo, um pouquinho mais escura, que é a colinha. E a parte mais clara. Hum, nossa. Por que eu lembrei disso do nada? Não entendo. Ó, aqui tem essas coisinhas que a gente sobe. E cadê, gente? Ele falou da poção já tem dois mil anos. E cadê a poção na mão dele? Ele perdeu já ali, ó. Quer ver? Eu vou voltar. Eu vou voltar só pra vocês verem aqui, ó. Vou passar aqui do lado. Não tem como. Então, gente, aqui é abandonada essa ideia. Aqui, ó. Passei. Ai, será que eu consigo fazer um corte caminho? Eu vou tentar muito fazer um corte caminho. Não deu. Morri. Morri, gente. Morri. Aqui, ó. Vamos tentar. Aqui tem laserzinhos. Que legalzinho. Gente, essa fase aqui me lembra aquele jogo. Parkour. É literalmente o nome do jogo. Parkour. Ah, eu tenho saudade desse jogo. Eu lembro que uma vez eu tava tentando passar com a Ju. A gente chegou, tipo, na fase 100 e pouco. Ela zerou. Só que eu tive que sair porque eu fiquei com preguiça mesmo. Sono. Aqui, ó. Vamos passar. Eu ia ler isso de novo. Faça-o comer a poção. Por que eu tenho que fazer ele comer a poção? Como faz você, moço? Eu quero a poção. Será que eu preciso? Ah, eu preciso evitar. Você quer ir pra pular. E passei. Moço, você engoliu uma alga viva, é? Gente, a alga viva pode comer. Uma ostra. Outra ostra. Isso aqui é ostra? É aquele negócio onde aqui dentro tem uma pérola. E eu morri pela vigésima quarta vez. Passei. Outra ostra. Alga viva. Ostra. Gente, eu acho que ele não tá muito bem da cabeça. Não. Eu acho que ele tá um pouco estranho. Eu acho que ele tá mal. Ele tá doente. Porque eu comi água viva. Ah, aqui ó. De novo. Esse negócio daquele joguinho de slime de celular. Eu ainda vou instalar e vou ver se tem. Quase morri. Foi quase. Não morri. E, gente, cadê a poção? Um moço falou, ó, a Zertwix dele comi a poção. Eu morri no final. Eu quase pisei no negócio e não morri. Agora, eu nem cheguei a parte do negócio e morri. Não. Uma injustiça com a minha pessoa. Injustiça. Quase morri de novo, mas eu passei. Que descoberta chocante. Ai, já não entendi. Chocante. Porque aqui, ó. Choque. E se eu ver, eu levo choque. Só vamos, gente. Tem alguns... Ah, tem alguns OBS. Meu Deus do céu. Tem alguns OBS que, se eu for ver aqui, por exemplo, aqui. Não sei. Ah, tá. Tem alguns OBS que quando a gente morre, a gente não, tipo, não fica em pedacinhos. Uai. Aqui, ó. Vocês, rapazes, gostaram de biscoito? Não, obrigada, mãe. Estamos apenas de passagem. É, gente. Por que biscoito, né? No caso, cookie. Ou, sei lá, bolacha. Tanto faz. Tem a ver com gato. Um gato maior que, ó. Maior que ela. Gente, só de ver um gato desse tamanho, já me dá medo. Ó, estamos quase lá. Rápido, corra pra casa. Moça, eu vou pra minha casa. Mas se eu ver aquele moço, no final, se ver aquele moço lá me dando parabéns, você passou, eu vou ficar brava. Porque eu poderia muito bem ficar na casa dele. A mãe dele tava me oferecendo comida. Me oferecendo bolachinhas, cookies, biscoitinhos. Não importa, tava me oferecendo comida. Ele falou, não, gente, eu tava de passagem. Moça, ela vai voltar pra sua casa. Vai pegar aqueles biscoitos e vai me dar. Eu, hein. Aqui, ó. É Melaka, Kuala Lumpur e Sereban. Qual dessas cidades é a minha casa? Aqui, ó, gente. Vou parar aqui e vou esperar o ônibus e vou pra casa. Ou eu pego, eu me jogo na frente desse carro, faço uma saída aí, pego o carro e vou pra minha casa. Que correr... Você gostaria de pular o estádio? Não, moça. Tô, acho que na última fase. E vou querer... Aqui, ó. Estamos quase chegando. Se eu não estiver quase chegando, eu vou matar o moço. Será que essa casa aqui é minha? Eu quero a maior casa. Essa casa aqui vai ser a minha. Não, essa aqui, porque aqui... Ah, gente. Finalizamos. Ah, e eu falei? Eu falei? É o mesmo criador, ó. Mesmo criador. Ah, que almoço! Ah, que almoço. Não, não, moço. Vai pra sua casa. Enfim. Gente, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Um super beijo e tchau do próximo vídeo. Tchau!